O Armeiro tenta tirar a bola, bate no Moacir Não deixou sair o Igor, tá valendo o jogo Moacir tá caído, Igor foi bonito, fez a finta Outro drible do Armeiro Entrou na área, pé esquerdo, vem a batida Marcos! Olha o Igor aí, hein? Zagueirão se mandou pro ataque Fez o que quis do Armeiro Lá vem levantamento, bola alta, subiu Diego Souza Ajeitou de cabeça, Maurício Ramos, tocou Queirrisson, gol do Palmeiras Queirrisson, Diego Souza, último toque me pareceu com a bola ainda Antes da linha do Queirrisson, Palmeiras abre o placar na Ilha do Retiro No lançamento do Cleiton Xavier O Diego cabecei, o Maurício Ramos vai pra essa bola E aí o Queirrisson desvia A sensação que dá é que ou ela entrou no toque do Maurício Ramos Ou o Queirrisson faz o gol Bola lançada pelo Dutra ali pra lateral de área A bola vai passando, Edmilson chega pra atirar Sobrou pro Paulo Baier, cabe o tiro, vem a batida Marcos! Marcos! Olha o lançamento aqui pro lado esquerdo pro Cleiton Xavier Lá por dentro vai fechando o time do Palmeiras O cruzamento pra área Olha o toque de cabeça, Fabinho capixaba com o peito ali Ele tocou a bola pra fora Aí o Queirrisson com dificuldade dominou Mas passou, aliás eu digo o Souza Passou como quis ali pelo Andrade Tocou a frente, grande jogada Vem Magrão, foi driblado, gol aberto Magrão! Uma defesa espetacular! Joga com o zagueiro Igor Que vai fazendo as vezes ali de lateral Puxou pro pé esquerdo Lá vem cruzamento Pra dentro da área Subiu o Vandinho Marcos! Tem um tapinha na bola ali Só Pra não ser traído E jogou a bola pra escanteio Você tá revendo aí Vem a bola lá pela direita Lá vem cruzamento do Igor Bola na área Vai subir o Vandinho Tirou as águas Agora o Paulo Baier De frente Pé esquerdo Batida Marcos! Olha a sobra do Ciro Dentro da área Tentou o drible Vai ganhar escanteio O time do esporte Diego Souza 27 minutos Vai chegando Tá meio desarrumado ali o esporte Diego passou pelo primeiro Tocou Foi pra dentro da área Vem o Magrão Na trave A bola entrou Golaço! Gol! Do Palmeiras! Um golaço de Diego Souza Dominou Arrancou Pra dentro da defesa Ganhou na corrida Ganhou na força física Na saída do goleiro Ele deu um tapinha Por baixo da bola Ele ainda pegou na trave E quicou na linha E foi mansamente Pra dentro do gol Lá vem a cobrança Ele bateu por cobertura Marcos! É, nessa hora Nada como ter um baita goleiro Como o Marcos Que defesa Sincero Pra dentro da água Hum A CIDADE NO BRASIL